Te dei o sol, te dei um bar pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos Melissa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Rafael, eu te batizo em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Eu te batizo em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Eu te batizo em nome do Pai E do Espírito Santo Eu te batizo em nome do Pai Podemos ficar sentados. 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 Podemos. Podemos. Podemos.